As consequências do mau tempo nos Açores, a suspensão dos transportes aéreos de doentes entre ilhas. Durante a passagem do furacão Alex, o Serviço Regional de Proteção Civil recebeu três pedidos de transporte. Um deles não chegou a acontecer. A doente acabou por não resistir e morreu sem chegar a ser transportada das flores para a terceira. O primeiro pedido chegou da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge na quinta-feira à noite e por estarem reunidas condições de segurança, o voo foi garantido de imediato. Os outros dois pedidos chegaram de mais longe da Ilha das Flores, no Grupo Ocidental. Um na quinta-feira à noite, outro horas depois, já na madrugada de sexta-feira. Mas devido ao mau tempo, a Força Aérea considerou não estarem reunidas as condições de segurança para o voo. Só na sexta-feira e já depois das 11 horas da manhã, a base das lajes dá a luz verde à deslocação do helicóptero até às flores. A operação de transporte é desencadeada, mas já não foi a tempo para o doente que aguardava transporte desde a noite anterior. Segundo a Secretaria Regional de Saúde dos Açores, a mulher acabou por morrer, vítima de paragem cardiorrespiratória, às duas da tarde, ainda quando o helicóptero da Força Aérea se dirigia para a Ilha das Flores. A Secretaria Regional garante que durante o período de espera, o médico das flores foi devidamente acompanhado pelo médico regulador do Serviço de Proteção Civil e pelo médico da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Horta.